Tchau a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Hey everyone, welcome back to my channel Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Olá amigos, sejam todos bem-vindos Eu sou a Grazielle do canal Grazie Christine Receitas Culinárias E voltei para mais um novíssimo vídeo E no nosso vídeo de hoje se trata de mais uma A nossa última collab Porque no nosso canal É a nossa última collab de 2022 Eu estarei participando com uma amiga muito querida Aqui da plataforma É a nossa primeira collab juntas E a nossa querida amiga Que é participante da collab Desculpa, estou um pouco nervosa É a nossa querida amiga Karina do canal Karina Mães de 3 Amiga, muito obrigada, gratidão por ter me convidado Para essa collab E sem enrolação, sem delongas A nossa collab de hoje se trata de Sugestão de prato natalino Aqui estarei realizando uma receita Ou um menu natalino E ela estará realizando uma receita De inspiração, uma sugestão Para o natal De prato para o natal E sem mais delongas Eu também estarei deixando aqui nos cards O arroba da nossa amiga E sem mais delongas Vamos para o nosso vídeo Iremos iniciar da sobremesa Aqui eu estou utilizando duas laranjas E dois tipos diferentes de gelatina Lembrando que os sabores são opcionais E com o nosso suco Agora o processo é muito simples É só acompanhar o passo a passo Iremos hidratar a nossa gelatina Iremos iniciar com a nossa gelatina de laranja Eu estarei utilizando 100ml de água Em seguida iremos colocar o nosso suco de laranja Misture um pouco E iremos colocar nos nossos potinhos Aqui eu estarei cobrindo pela metade Iremos levar à geladeira Por cerca de 20 minutos E agora iremos hidratar a nossa gelatina verde Aqui para intensificar a cor Eu pus duas gotas de corante Na cor verde esmeralda Mas é opcional E lembrando que neste caso da gelatina verde Eu coloquei 150ml de água Em dois estampinhos diferentes Dois potinhos Eu estarei cobrindo um dedo apenas E colocando na geladeira por 20 minutos Passados os 20 minutos Iremos retirar a nossa gelatina de laranja E iremos simplesmente colocar nos potinhos das gelatinas verdes E para o restante da gelatina verde não endurecer Eu deixei na água quente para ficar na temperatura Iremos cobrir os potinhos e levar para a geladeira por cerca de duas horas E para o nosso prato principal iremos precisar de amêjoas 1 dente de alho 1 dente de alho Pimenta 3 tomatinhos cereja E salsinha a gosto E 250g de macarrão Amasse o alho Amasse o alho Ramos de salsinha Pimenta Coloque óleo évo Retire totalmente o alho As nossas amêjoas Misture bem Tampe a panela por 2 minutos Coloque meio copo de vinho branco O nosso macarrão misture bem Coloque o tomate e um pouco da água do macarrão Misture e verá que tudo ficará um creme maravilhoso Salsinha a gosto Misture por 30 segundos E está pronto o nosso prato principal As nossas linguines Aos frutos do mar Lenostre linguine Ai frutti di mare Um prato simples Que não custa tanto E é uma ótima opção E é super chique E delicioso E para o nosso segundo prato Poderíamos precisar de peixes Poderíamos precisar de peixes Aqui tenho variados E custar muito pouco Farinha Farinha Um pouco de sal Pimenta do reino Misture um pouco E iremos colocar peixe por peixe Essa receita é deliciosa E infalível Música E para o nosso primeiro prato principal Legenda Adriana Zanotto E aqui está o resultado da nossa fritura fantástica, muito barata, muito em conta, natalina, um menu italiano completo e que custa muito pouco. E para acompanhar essa delícia de fritura de Paranza, eu encostei a Binet, um suave vinho branco das Ilhas de Sardenha, das Ilhas Sardas, se chama Costa Molino. É delicioso, é frutado, aromático e 100% italiano. Lembrando que essas são sugestões para o seu natal, mas esses pratos fazem parte da nossa vida o ano inteiro. Passadas-se duas horas, iremos tirar o nosso guelo gelatina. E aqui está o resultado. Cor verde esmeraldo com um recheio de laranja maravilhoso, delicioso. Um prato, uma sobremesa simples que custa muito pouco e super mega deliciosa. Cor verde esmeraldo com um recheio de laranja maravilhoso. Cor verde esmeraldo com um recheio de laranja maravilhoso. Cor verde esmeraldo com um recheio de laranja reborn. E então, gostaram do nosso vídeo? Eu espero muito que sim. Minha amiga Karina, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Muito obrigada por esse convite. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Eu falei pra você no outro dia Parece que eu te conheço Dá muito tempo E na realidade Nós nunca nos vimos Não nos conhecemos pessoalmente Eu tenho uma simpatia, um amor, um carinho por você Muito grande Muito obrigada, gratidão Eu sempre digo uma frase Que eu disse uma vez E repito novamente As pessoas entram e saem De nossas vidas Mas não é à toa que elas permanecem E você é uma delas Que permaneceu aqui Você mora aqui Muito obrigada, gratidão Pela sua amizade, pelo carinho comigo E tudo de maravilhoso Pra você Um feliz natal, um próspero ano novo Boas festas Eu te desejo tudo de maravilhoso E essas frases Essas palavras vêm do meu coração E A você Que caiu de paraquedas Aqui no nosso canal Eu peço a você Que se inscreva Ative o sino de notificações Deixe seu like Eu vou ficando por aqui Esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sino de notificações Deixe seu like Muito obrigada A todos E até o próximo vídeo Tchau Feliz Natal Merry Christmas